Solo Lerly é o maior sucesso do momento, tendo lançado seu episódio 5 no dia 3 de fevereiro. É, tenho certeza que todos os fãs querem ver, é nosso protagonista criando seu exército das sombras. Dessa forma, foi pensando nisso resolvi trazer para vocês o top 5 com as maiores sombras do Sung Jin Woo em Solo Lerly. Então já se inscreve pra não perder vídeos como esse. Agora sem mais enrolação vamos ver, as 5 melhores sombras de Sung Jin Woo em Solo Lerly. Top 5 Kaisel. Primeiro, vamos falar desse poderoso dragão que nosso querido herói conquistou após derrotar o barã no castelo demoníaco. Dessa forma, Kaisel sempre foi usado como montaria pelo seu antecessor e aparentemente nosso Sung Jin Woo também mantém essa mesma função para a criatura. Mas não se enganem, pois ele com toda certeza, é extremamente poderoso e uma das melhores sombras dele. Top 4. Grid. Já aqui vamos falar de uma sombra que não foi tão usada assim na obra e nem tem tanto destaque. Na realidade, outras sombras como Fel o Iron tem mais destaque do que o Grid. Porém, vale lembrar que Grid era originalmente um caçador de rank S. Enfim, vale lembrar que ele torturou nosso querido Jin, mas após virar uma sombra se mostra muito humilde e fiel. Top 3. E Gris. Já abrindo nosso top 3, vamos falar de um dos mais poderosos de todo. Aliás, foi um dos primeiros inimigos mais fortes que Sung já enfrentou, na missão de mudar de classe. De todo modo, ao virar uma sombra ele sempre se mostrou muito leal ao protagonista, mesmo sendo mais forte do que ele no início. Com toda certeza é uma das principais armas de Sung Jin 1. Top 2 fica Beiru. Já aqui, vemos o Rei Formiga, onde ganhou muito destaque e principalmente se mostrou muito poderoso na missão da Ilha Jeju. Aliás, ele era um boss de rank e derrotou vários caçadores desse rank com muita facilidade. Porém, a essa altura do Vector, nosso herói já era extremamente poderoso e conseguiu derrotar o Beiru com certa facilidade. Agora, é de longe o top 2 do Exército das Salgas. Top 1 Belia. E por fim, vamos falar da sombra mais recente e com toda certeza o mais poderoso de todo. Originalmente, ele era servo de Asborn. Então, com toda certeza é um dos mais experientes poderosos, onde passou a servir o Sung Jin 1 sem questionar, pois é um servo muito leal. Aliás, vale destacar que ele é tão poderoso que conseguiu derrotar o Beiru com muita facilidade. Enfim pessoal, essa foi nossa lista especial do dia. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados para não perder as novidades.